É hora do nosso querido Sofá Azul com a escritora Lu Bernardes e o nosso assunto não poderia ser outro nesse mês, se não as mulheres, afinal nós estamos no mês da mulher e é bom a gente poder comemorar as grandes conquistas que foram feitas, não é Lu? Em tão pouco tempo, até eu fiz uma colinha, antes a gente falava um pouquinho de quanto são recentes as nossas conquistas e o quanto isso tem impacto ainda numa cultura vigente que é ainda muito machista, muito contrária a muitos processos femininos que são da mulher, coisas que são dela e que muitas vezes a gente é julgada, é colocada em chamada de louca, Então assim, acho que o Dia Internacional da Mulher é interessante e começou esse processo todo, teve um incêndio, mulheres trabalhadoras numa fábrica, então com jornadas extenuantes de trabalho e até hoje a gente tem uma jornada que é muito maior do que de um homem Sim, a gente precisa fazer o dobro para se equiparar Sim, para se equiparar, então a igualdade que a gente conquistou em 88 com a Constituição Brasileira, ela na verdade nunca aconteceu de fato Imagina 88 88, que é muito recente, né? E ainda tem um caminho para trilhar, não é? Tem um caminho para trilhar, então quando a gente pensa nisso, a gente tem que trazer essas discussões à tona, porque não é levantar uma bandeira feminista, porque isso também é desqualificado muitas vezes Até pelas mulheres, né? Então, ah, eu não preciso de feminismo, eu acho que a gente precisa ter uma fala feminina, né? Que mostre que sim, essas mulheres que vieram antes da gente, que fizeram conquistas importantes, a gente precisa continuar falando sobre elas E continua precisar lutando para que esses direitos não desapareçam Sim, você não precisa falar sobre isso até você sofrer alguma situação que te escancare a desigualdade, não é? E daí a gente se revolta e quer falar Quer falar, e assim, a gente falava um pouquinho, né? Porque o ambiente que a gente vive, eu acho que assumir isso, eu acho que é uma coisa legal para a transformação Porque o primeiro passo é a gente olhar e entender qual é a dinâmica, né? O ambiente, ele é um ambiente mais patriarcal, com os homens tentando dominar, embora as mulheres tenham conquistado tantos espaços Em qualquer parte da vida social e a política, mas ainda são muito menos mulheres dentro do Congresso Elas estão em minoria, né? Elas estão em minoria, ah, são empresárias, são comunicadoras, mas ainda a gente está em minoria Então a gente precisa falar sobre isso para que realmente as mulheres possam entender que a luta, ela não termina nunca Fora que a mulher, para sair, para fazer o seu trabalho, para tentar se igualar, ela também tem as outras jornadas Tu imagina quanta coisa, o que é a bagagem que a gente tem que carregar, o peso dessa bagagem A culpa, né? Porque daí se tu tem filhos e tu sai para trabalhar e tu fica muito tempo fora, te dedica muito para a tua vida profissional Tu não está sendo uma boa mãe, né? Se tu é só mãe, aí é uma pessoa que se anulou para o mundo Então assim, se correr o bicho de perto, se ficar o bicho de perto Então assim, esses julgamentos feitos entre nós também, como mulheres também Que eu acho que é a pior parte, eu acho Eu acho que quando o julgamento vem de outra mulher, eu acho mais pesado É triste É triste, né? E por outro lado, assim, até rememorando as datas, é muito difícil uma cultura, assim, vigente há tanto tempo mudar, assim, a gente ainda não está consolidado na mudança É isso que eu quero dizer, né? Porque, por exemplo, o direito ao voto não tem 100 anos, foi em 1932 Então, imagina, é muito pouco tempo que a gente pode Para poder, o direito à educação, que é a questão da gente poder sentar numa classe escolar 1827 Então, são centenas de anos atrás dos homens Se for parar para pensar Sem dúvida E ao mesmo tempo, a mulher, quando ela vai para esse mercado de trabalho Quando ela vai para a educação Ela normalmente, ela se destaca hoje no curso superior Entram muito mais mulheres do que homens Então, ela vai e se destaca, né? Porque a gente tem que correr atrás E não é porque ela quer ser mais que o homem Não é por isso É porque ela tem que correr atrás mesmo Porque ela está em muitas vantagens Ela tem que se esforçar muito Ela vai ter que se esforçar muito, né? Então, acho que essa pauta, ela é importante Para que a gente possa celebrar as questões femininas Que são muitas Eu acho que hoje a gente tem direito a dar voz ao corpo A poder se arrumar como se bem entende Porque muito, muito pouco tempo atrás A gente é do outro lado E até hoje ainda Tu deve ouvir muita coisa pela internet Eu não quero nem saber Mas assim, deve ser assim No privado, deve vir muita coisa Porque eu vejo, por exemplo A maravilhosa Paola Oliveira Que saiu com a fantasia de carnaval mais linda do mundo Eu fico olhando os comentários Só para ver o que é É um absurdo o recalque do povo É um absurdo, né? Então, eu fico pensando É triste que as pessoas lancem palavras Para ofender, para machucar E não para respeitar esse corpo feminino E aí, vamos buscar quantos homens foram julgados no carnaval Só vão pensar nisso Deixa essa pergunta hoje Quantos corpos nossos homens foram julgados no carnaval? Para vocês verem que as coisas ainda não estão iguais E que a gente tem muito ainda Um caminho muito longo para trilhar Para chegar no nosso objetivo Não é, Lu? Mas semana que vem a gente continua essa conversa Com o Sofazul Então, não perde na semana que vem Obrigada por hoje, Lu Obrigada por hoje, Lu E aí, Lu